Medex and the Pigs Sego na continua cedo Surro na continua cedo Sopa no amor por intenso sego Na minha vida buka na perdi respiro Maior barra de julgamento de no pitu Mãe sempre unta tenem grito Comanda, unto orgulha de bo Suma cu jubaduris, to orgulha de bola Cubo sempre na star E nunca un canapiri se mola E tamben pa bocuka gostar Arruma, buba e mbora Dixan curimenta, sinti bem Memo co ta escroquiam Buta paga un cicatriz E tamai de mim, cana de chal Nunca beba ia O sofrimento garante Amanhã acabar, cabo estraga no metade E damaka nisteu e ta fintau E ta fintau E damaka ama E ta escroquiam E ta escroquiam Para faci fama Cu que cu nunca cana sinti bem cu el Sei trezitama Juvi sobre o grupo com maquiname E guaneu Puto de investimento Puta faci para el ning Que singe que recuñeci Dizusai al cutasai Ikataleba Ikatateci Nye Nye Mo de min Tomata Hamburguer Dona CAST Ikatateci Dizusai al cutasai Ikatateci 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 E tá fintao, erama que ama E tá escroqueado, e tá escroqueado Dixan coelho meu, tá senti bem mesmo que tá escroqueado E tá pagando cicatriz e falei ao mal Non é puro, não me ocupi, nem no puto me aconselho Medico e fica normal, nunca me estive perdido Se está loucando por pensar E tá pagando cicatriz e falei ao mal